Fátima, de onde é que vem este azul todo da tua coleção de outono e inverno? Este azul são os vários brilhos dos diamantes, esta coleção foi inspirada na lapidação dos diamantes, nas formas, os diamantes em 3D, em muitas peças, nas mangas, nas bolas, enfim, a geometria do diamante está um bocadinho em todo o lado na coleção e os azuis são os brilhos. Neste caso brinquei com os de Agradez, mas também com os padrões que foram desenhados exclusivamente para esta coleção e ainda fiz misturas entre padrões com várias, muitas, finalidades de azul. Eu não gosto de fazer uma coleção com todas as cores do arco-íris, eu gosto de cada coleção, cada coleção tem um tema. O que é que significa uma coleção desta dimensão em termos de tempo, de trabalho envolvido? Significa dois meses de trabalho numa equipa grande de modelistas, portadoras, costureiras. Eu desenho sozinha, sempre, e depois faço o acompanhamento da coleção até ela estar pronta. A maior parte das pessoas estão comigo há 20 anos ou quase 20 anos, portanto é muito trabalho. Tudo isto, todas estas peças, que nenhuma é básica, todas estas peças são muito trabalhadas, com muitos detalhes de modelagem, de confecção. Tudo isto, sejam as coleções, as peças femininas como as masculinas, é uma coleção com muito trabalho, mas é uma coleção muito gratificante no final. Qual é que dirias que foi o teu maior desafio nesta coleção que apresentaste? O maior desafio foi ter desfilado às nove e meia da manhã em Paris, no dia mais forte do calendário, antes da Chanel, uma hora antes da Chanel. Esse foi o maior desafio. A coleção já é o meu trabalho, portanto, difícil desenhar e fazer os diamantes, portanto, as formas geométricas, conseguir fazer em 3D o desenho, foi possível. Mas eu costumo dizer que na minha casa não há impossíveis, só há difíceis. Tudo se faz, a palavra não, não existe. Agora, a escolha do Convento do Beato foi tua, tem algum significado especial? A escolha do Convento do Beato foi minha, porque foi exatamente aqui que eu desfilei há 20 anos atrás e fiz muita questão. Isto representa para mim muitas emoções, estes 20 anos de carreira. Nestes 20 anos eu nunca me esqueci das origens, nunca me esqueci como é que tudo começou. E hoje fazia questão se realmente fosse aqui. O Espaço Blue me tem muita sorte, porque há 20 anos atrás eu desfilei aqui sozinha e tive que pagar do meu bolso as despesas. Portanto, não havia apoio aos jovens criadores na altura. Portanto, eles que aproveitem, porque o Portugal Fashion estava fazendo um trabalho maravilhoso. E com muito trabalho, metade talento, metade trabalho, tudo se consegue. Difícil, ok, nunca ninguém disse que ia ser fácil, mas é possível. Portanto, muito trabalho, tudo 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 é possível.